Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senhor Presidente do Conselho de Justiça Nacional, mais órgãos, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, como sempre faço nestas ocasiões, a minha primeira palavra vai para aqueles que acompanham os nossos trabalhos, sem direito a votar, sem direito a poder usar da palavra, mas que ficam do princípio ao fim dos nossos trabalhos, com uma alma social-democrata como poucos são os nossos observadores. Permitam-me que na dupla qualidade que me quero dirigir a este Congresso, depois, na de Secretário-Geral e de Líder Parlamentar do PSD, saúde de forma muito especial também as deputadas e os deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Só eles sabem como não tem sido fácil lidar com uma composição parlamentar que é difícil, que se compõem de maiorias muito estranhas, mais das vezes no essencial, com uma complicidade notória, factual, entre o Chega e o Partido Socialista, mas eles, posso dizê-lo em nome de cada uma e de cada um dos congressistas, têm orgulhado o Partido, sejam aqueles que vieram da sociedade civil, sejam aqueles que são da estrutura, eu quero vos dizer, tenho muito orgulho no Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata. Caras e caros congressistas, nos últimos dois anos e meio, o Partido e o Presidente do PSD deu-me o privilégio de ter estado em todos os distritos deste país, nas duas regiões autónomas e junto das nossas comunidades. como eu acho que deve ser o exercício de uma Secretaria-Geral, próximo das bases do Partido. De Figueira de Castelo Rodrigo a Montalegre, de Portimão a Santa Marta de Penaguião, de Vila Viçosa a Sinfães, como se dizia no Distrito de Setúbal, em quase todos os conselhos do Distrito de Setúbal, onde é mais difícil ganhar eleições, onde é mais difícil ser social-democrata. No Alentejo, no Minho, no Alto Minho, nas Beiras, em Trás-os-Montes, no Distrito de Leiria, em Lisboa, no meu Distrito, em Castelo Branco, em todo o território nacional. Em concelhos onde o PSD é poder ou naqueles onde é mais difícil sermos, sequer às vezes, oposição. A dar uma palavra de conforto, a puxar pelas nossas ideias, a puxar pela nossa militância. Na verdade, dizendo aquilo que me parece evidente. Como nós somos diferentes do Partido Socialista. Vejam bem, as diferenças que nós temos para o Partido Socialista e que tão bem aqui foram notadas pelo Presidente do Partido na intervenção que vos fez hoje de manhã, ficaram ainda mais patentes nas últimas semanas. Aquilo a que muitos chamaram a novela orçamental. As senhoras e os seus jornalistas foram dizendo ao longo do dia que, depois de conhecida a viabilização de forma responsável pelo Partido Socialista, quer na generalidade, quer na votação final global, o que significa também dizer de uma vez por todas que quem viabiliza na generalidade e viabiliza na votação final global, só posso acreditar que serão também absolutamente responsáveis no período intermédio, que é o período da especialidade. Mas dizia-vos que quem viabiliza o orçamento também teve a transparência de dizer ao país que viabilizava por uma razão de estabilidade política e porque acreditava que se houvesse eleições legislativas antecipadas nada iria mudar no país que é o mesmo que por dizer a Aliança Democrática voltava a ganhar eleições legislativas. Mas tive a franqueza a dizer ao país que este, na opinião do Partido Socialista, era um mau orçamento do Estado para o ano 2025. E é aqui, caras e caros colegas, que a diferença nossa para o Partido Socialista ficou bem demonstrada. O Partido Socialista, vamos dizê-lo como temos que o dizer, era contra o IRS Jovem. O Partido Socialista era contra que os jovens até aos 35 anos pagassem menos impostos em Portugal e que por essa via pudéssemos acreditar que podemos reter o nosso talento em Portugal. Numa palavra, o atual Partido Socialista é contra a juventude portuguesa. Mas é contra a juventude portuguesa porque é contra o IRS Jovem e porque eu já ouvi e os senhores já ouviram o Partido Socialista dizer que a medida de isenção do Imposto Social e de EMT na aquisição da primeira habitação por parte dos jovens até aos 35 anos é uma má medida. O Partido Socialista, repito, é contra a juventude portuguesa. Mas é também contra as empresas. O Partido Socialista é contra a diminuição do IRC. É por isso que nós podemos dizer com propriedade que o Partido Socialista não quer que Portugal capte mais investimento externo, que Portugal tenha uma economia mais competitiva e que sobretudo as pequenas e médias empresas possam aspirar a ser grandes empresas e que todas as empresas possam por essa via pagar melhores salários. O Partido Socialista é contra a juventude portuguesa. O Partido Socialista é contra as empresas. mas durante esta legislatura nós ficamos a saber também que o Partido Socialista e o Chega são contra a classe média em Portugal. Quando o Governo levou ao Parlamento uma proposta de baixa de diminuição dos impostos sobre quem trabalha com um especial foco na classe média em Portugal, o Partido Socialista e o Chega foram contra a diminuição dos impostos da classe média em Portugal. Vejam bem, o Partido Socialista é contra os jovens. O Partido Socialista é contra as empresas. O Partido Socialista é contra a classe média. Mas o Partido Socialista ao contrário do que gostam de dizer são também contra os pensionistas em Portugal. dirão, mas o que é que o Hugo Soares está para ali a dizer? O Partido Socialista é contra os pensionistas em Portugal? Eu vou recordar-vos quando o Governo decidiu aumentar extraordinariamente as pensões em Outubro deste ano para aqueles que têm pensões mais baixas o que é que disse o principal responsável pelo pensamento económico e financeiro do Partido Socialista o deputado António Mendonça Mendes. O que o Partido Socialista disse sobre o Governo aumentar as pensões extraordinariamente de quem mais precisa foi o seguinte esta é a decisão mais errada que eu já vi um Governo levar a cabo. Mas então se o Partido Socialista é contra os jovens é contra as empresas é contra a classe média e não quer ver valorizadas as pensões em Portugal porque é que nós não podemos dizer de uma vez por todas que afinal de contas o Partido Socialista parece estar contra os portugueses porque se achavam ungidos do direito eterno de governar Portugal para sempre essa é que é a grande realidade o Partido Socialista está zangado com Portugal porque Portugal deu uma vitória à Aliança Democrática. quando nós olhamos para aquilo que fizemos nos últimos seis meses de governação que muitos como dizia o Sr. Primeiro Ministro e com razão e o Presidente do PSD hoje aqui dizem que fizemos o mais fácil mas que nunca ninguém percebeu ainda Sr. Presidente do Partido e Sr. Primeiro Ministro porque é que os outros nos últimos oito anos não o fizeram? nós podemos ter orgulho no Partido que somos e orgulho no Governo que suportamos nós não somos o Governo nós não somos como socialistas nós não confundimos o exercício legítimo independente de quem governa Portugal com aquilo que são os interesses partidários mas devemos ter orgulho no Governo que suportamos e devemos ter muito orgulho no Partido que somos eu queria terminar dizendo ao Congresso Nacional do meu Partido que o orgulho que nós devemos ter em sermos diferentes daqueles que passam a vida a dizer tudo e o seu contrário muitas vezes no mesmo dia apenas porque acham que é aquilo que as pessoas lá fora querem ouvir e que é assim que vão crescendo do ponto de vista eleitoral ou então os outros que querem ser contra um orçamento porque não têm mais nada para dizer que não seja as evidências que nós todos conhecemos que este é um extraordinário orçamento de Estado para o ano 2025 por uma razão porque resolve o problema da vida das pessoas a razão para nós termos orgulho no nosso Partido Sr. Presidente e assim termino é que nós somos o Partido da Dra. Leonor Beleza e do Dr. Paulo Rangel da experiência da qualidade do pensamento do percurso profissional e político da humildade daqueles que já foram tudo e que se propõem a continuar a representar-nos mas somos o Partido do Alexandre Poço da Gabriela Cabilhas do Sebastião Bugalho do João Pedro Louro de tantos e tantos jovens que cá dentro e lá fora cá para dentro nos vão ajudar sempre a construir um Portugal melhor nós somos por isso mesmo o maior e o melhor Partido Português saibamos nós distinguir-nos do Partido Socialista saibamos nós fazer o combate político saibamos nós ajudar naquilo que nos diz respeito o Governo de Portugal e eu quero-vos dizer Sr. Presidente do PSD não são quatro anos que este Governo vai durar porque aparentemente esses já toda a gente percebeu que os vamos fazer são oito e o PSD já há muitos anos merecia poder governar em condições de normalidade deixem-nos governar em condições de normalidade e vão ver do que somos capazes viva Braga viva o PSD mas viva sempre e sobretudo Portugal